Salve galera do YouTube, bem-vindos ao trigésimo, que é terceiro, quarto, nem me lembro, cara, episódio de Quarentena e Curafeto. Como são vocês, meus amigões? Eu estou indo muito bem, faz um puta tempo que eu não gravo, cara. Caramba, molecote, que saudade de jogar um minezinho suaves, tá ligado? Suaves na naves, caralho. Do que jeito, tá ligado, cacho? E continuando aqui de onde eu falei, a gente fez uma mobiforme lá no Nether, ela está rolando aqui full speed, se eu olhar aqui nossas Blaze Rods, por exemplo, elas estão chegando num passo constante, tá ligado? Eu estava com 3.442, agora está com 3.443. Não é a coisa mais rápida do mundo, né? Eu coloquei ele num daqueles... Ó, chegou mais um, 3.444. Não é a coisa mais rápida do mundo, mas está muito bueno, sinceramente. Eu coloquei ele num dos storage drawers lá que compactam, né? Ele faz o bloco. E aí cabe bem mais, né? Eu coloquei um upgrade de diamante, fiz o mesmo com o Nether Pro, pera, acho que o Nether Pro já estava, né? Eu também coloquei Blaze Pounder aqui também. Bem daorinha, bem daorinha mesmo. Inclusive, a gente pode colocar um upgradezinho aqui, né? Para sem upgrade, a gente tem... Opa, não é isso que eu quero fazer. A gente tem bastante upgrade, né? Vou colocar um diário aqui, que fica mais tranquilo, né, velho? Quem vai de cabeça 1.020 só... 64 stacks, cabe 128 agora. Nice, meu amigo, nice. E uma coisa que vocês talvez estejam percebendo, não sei se dá para ver, tem alguns bugs gráficos acontecendo no Mine. Por isso, minha voz está piscando essas coisas. É um bug gráfico meio estranho. Quando eu mexo, a câmera que pisca, parece. Huh. Huh. Meio quesitinho. Mas o maior bug gráfico que tem é esse aqui, ó. Se a gente não usar o Mineral View do Extra Tiro, isso fica de boa. Agora, se a gente usar, olha só. Que isso, meu amigo? Que isso, velho? Acho que isso é um... Que isso, meu filho, Calming Moment Certificado, velho? Olha essa porra. Bagulho bugadaço, velho. Bagulho virado no Jiraya, velho. Olha essa porra, mano do céu. Pois é, tem uns bugs gráficos acontecendo. Por quê? Porque eu estou usando o Optifine, cara. Eu sei que eu falei que eu não queria usar o Optifine porque causa bugs gráficos e porque interfere com vários mods. Mas estava dando muito lag, velho, meu jogo, mano. Estava dando muito lag, estava caindo FPS demais. Agora a gente consegue ficar nos 40, 35, eu estou ligado? Na verdade, está uma bosta ainda, hein? Se para o episódio que vem, eu tiro e a gente compara como é que está. A performance entre os dois episódios. Eu estou com 10 chunks visíveis. Se eu colocar o Smooth Lighting no mínimo, meia hora? Parece que não tem meia hora quase nenhuma, hein, velho? Aí é foda, hein, boy? Aí é foda, velho. Estou com o Mip Map Levels 2, né? Tem isso. Isso é uma das coisas que mais da lag. Só que fica muito mais bonito o jogo também. Olha só, as coisas na distância não ficam serrilhadas pra caralho. As árvores, está ligado? Enquanto que se eu tivesse o Mip Map Levels 0, a gente estaria com muito serrilhado. No episódio que vem, eu vou deixar o Mip Map Levels 0 e se a gente compara, beleza? Bom, o que eu quero fazer nesse episódio? Primeiro, nós temos muitas quests pra pegar, velho. Muitas quests pra pegar. Nós temos aqui de Ender Lily, que nós pegamos bastante. Então, vamos começar a pegar essas quests. A gente conseguiu um Steel Leaf X. Que da hora, hein, velho? Exploração. Temos Slime Bulls, que a gente conseguiu. Nem lembro como. Acho que foi na Ilha dos Slimes. Temos do Monde de Vampiros. Temos de descobrir a floresta dos vampiros. Descobri isso? Eu nem lembro, cara. Nem lembro, pra ser bem sincero. Temos de conseguir uma Advanced Wind. Olha que da hora. Faz um tempo que eu peguei essa Wind já, hein? Pra ser bem sincero. Mas tudo bem. Temos na introdução à ciência. Também nós temos o... Fazer um Mob Crusher. Do famosíssimo mod Ender. Eu acho que é esse. É Ender. 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 Temos também de matar um Sea Serpent. Esse faz bastante episódio também que eu matei, velho. E é isso. E também temos de matar um dragão do Ice and Fire. Mucho bueno, meus amigos. Mucho bueno. Nós estamos bem bonados com 10 mil moedas. O que é mucho, mucho bueno, né, velho? Muito bom. Muito bom mesmo. Pegamos todas as Quests, então, eu acho, né? E falando em Quests, olha só, temos uma Rat Float. Isso aqui é bem útil, cara. Apesar de que é bem fácil de fazer também. Mas é pra gente domar ratos. Eu acho que episódio que vem, ou depois que vem, vai começar a mexer com ratos. Que eu acho que vai ser bem da horinha, velho. Bem da horinha. Temos uma comida que eu já comi. Grand Magic Crystal. Magic Crystal. Grand Magic Crystal. Acho que eu quero afetar ele. Não tem como transformar ele num cristal normal? Não tem, hein? Interessante, então. Nice. Very nice. Cup with coffee. Eu não comi, é uma comida nova. Vamos tomar, então. Um cafezinho do Bão, né, velho? Do Bão. A gente fica com Speed, eu acho. Fica com porra nenhuma. Porra nenhuma, caralho. Vou guardar aqui, porque eu não tô muito afim, né? Target. Por que serviço, meu Deus? Não sei. Vou guardar aqui, porque... Tools, eu não quero encher no meu... Meu bagulhete, né, velho? Jaffa. A gente tem algum desse aqui? Jaffa. Temos não. Então, eu vou guardar nesse sistema aqui. É aqui que eu guardo coisas que eu não quero muito, tá ligado? Que eu culpo minha... Meu sisteminha do... Applied Energized Equals. Opa, coloquei uma range ali sem querer. Crescent Hammer. Ah, da hora. Beleza, vamos... Blood Bottle eu tenho muitos aqui, não tenho? Ih, rapaz. Parece que... Isso aqui não estaca direito? Oh, isso aqui não estaca at all, cara. Caralho, moleque do céu. Está matando o meu sistema, aposto. Não tem como eu dar Shift Click pra eu mandar todas as novas vezes, o que é meio... O que não é muito pobres. Não é organizado aqui, então. Já volto. É, rapazes, tem tanta Blood Bottle aqui, velho, que eu acho que eu vou transferir isso aqui usando cabos, hein, velho. Que tá... Tá meio fora fazer isso manualmente. Mano, demorei um puta tempo aqui e tá foda, tá ligado? Oh, caralho. Não dá pra conectar por aqui? Vamos conectar, então, por aqui, I guess, né, velho? Vamos botar aqui um cabinho, um cabúsculo, um tobúscus, um Export Bus e temos que filtrar por Blood Bottle, que eu tenho aqui, convenientemente. Blood Bottle. E um... Não, fuck. Quase que eu joguei fora um bagulho de carbono, hein? Aqui, pronto. Export Bus. Ele deve jogar fora todos os nossos Blood Bottle, eu acho. Ou vai me dizer... Ah, tá jogando fora, sim. Ó, tá vendo? Which is nice. A gente precisa de um Acceleration Card, no entanto, hein? A gente tem aqui quatro, o que é muito bom. Vou botar os quatro aqui e deve fazer... Rapidaço. O meu medo é... Esse que é o meu medo, que ele... Olha só, tem quantidades diferentes de sangue nessa merda. Olha pra isso, que cringe. Esse aqui tem sangue cheio. Esse aqui tem... Não sei a diferença, mas tem alguma. Esse aqui também não sei a diferença, mas existe alguma. Esse aqui tem um pouco menos de sangue. Esse aqui também... Ah, agora eu vou ver. Esse aqui... Ah, dá pra ver que tem um pixelzinho de sangue a mais. Esse aqui tem um pixel a menos. Esse aqui tem dois pixels a menos. Esse aqui tem uma quantidade considerável a menos. E esse aqui é o que menos tem. E parece que cada um deles é um ID diferente de item. Então... Que cringe, hein, velho? How fucking cringe. Então a gente tem que colocar um por um. E depois a gente coloca um. Ele consome todos. Acho que foi tão rápido que não deu nem pra ver, tá ligado? Agora vemos desse tamanho aqui. Viu? Agora tá diminuindo. Extremamente rápido. Very nice. Pay. Só colocar e esperar um pouquinho. Coloca e espera um pouquinho. E coloca e espera um pequinhozinho. Acho que assim acabou todos, né? Não acabou todos. Falta esse. Seja qual for ele. Agora acabou, correto? Uh! Correto. Nós temos isso aqui também? Isso aqui estaca pelo menos. Menos mal. Isso aqui também estaca, também estaca, também estaca. Beleza. Acabamos de liberar, cipar, mais de 300 slots de item, mano, no nosso sistema. O que é muito fucking bueno, na minha opinião. Então é isso aí. Liberamos um puta espaço no sistema. Porque lembre-se, o tipo de item é o gargalo aqui. Não a quantidade de item. Ok. Então o que eu quero fazer nesse episódio? Eu quero fazer uma coisa muito da hora. Se a gente olhar nas quests aqui, eu já comentei isso há um tempo atrás. Nos unlockables, a gente tem várias coisas que a gente destrava por completar capítulos. Por exemplo, Lazy Seeds, de completar o capítulo de exploração. Que fica aqui. Exploration. Gold Seeds, de farming. Diamond Seeds, de completar o capítulo do Mystical Agriculture. Uhum. Que eu acho que é... Qual que é o do Mystical Agriculture, cara? Fica que eu nem lembro, velho. Tem um capítulo só do Mystical... Ah, esse aqui. Ah, realmente tem um capítulo só do Mystical Agriculture. É cabuloso. Temos o Osmium, que pode comprar por 250 moedas. Aí vem um Osmium. Nossa, meio caro, hein? Isso aqui, completar um segredo, que eu não sei qual. Ah, pera. Hum. Além de ter que dar um checkmark e gastar 2.500, tem que completar algum segredo. Mas o que eu mais quero é isso aqui, olha só. Isso aqui. Isso aqui, sabe o que é, meus amigos? É uma versão desse nosso item aqui, ó. Que tá na nossa... Opa. Que tá na nossa cabeça, ó. Wireless Crafting Terminal. É uma versão dele. Qual que é o problema? É que ele é um Wireless Crafting Terminal. Que brilha. E o que significa? Que ele é criativo. Então, ele tem... Uma range infinita. E não vai gastar o nosso... Nessa energia, nosso Infinity Energy. Então, é muito melhor ir por esse caminho do que o caminho da gente ter que ficar craftando uma Energy... Infinity Energy, né, velho? Que é muito caro. Isso aqui, ó. Infinity Energy é meio caro. Tipo assim, se durasse muito, tudo bem. Quem sabe a gente precisa de uns 2 bilhões dentro do nosso bagulho pra ele poder durar em ranges bem grandes, tá ligado? Então, parece que tem um drop do Ender Dragon, eu acho. Que você bota e ele bufa 2 bilhões de uma vez. Só que eu não tô muito afim de ficar farmando Ender Dragon agora, tá ligado? Então, eu na verdade vou querer mesmo ir por esse caminho aqui, que é de completar o caminho de introdução, que é um dos mais fáceis, sinceramente. É esse capítulo aqui, ó. A gente já tem bastante coisa. A gente tem 35%. Esse é meio pouco, na verdade, mas tudo bem. A gente tem que completar esse capítulo e depois gastar 25 mil moedas. A gente tem 10 mil, mas a gente pode também fazer uma farm de moedas já já, beleza? Porque se a gente vir no Player Shopping, aqui, ó. Tem várias coisas que a gente pode vender. A gente pode vender redstone, a gente pode vender diamante. Só que isso aqui não é muito fácil de ter, né? Bastante. A gente pode vender Ender Pearl, que dá bastante. Ou não, dá pra automatizar, no entanto. É meio cringe, hein? Então, galera. Pelo que eu vi aqui, o que mais vale a pena, se pá, já que não dá pra vender melancia, né? Que é o que a gente mais tem. Ó, dá pra vender Ender Star também. Só que 200 é muito pouco, sinceramente. Esmeralda também. Nossa Senhora, cara. Doente. Um dos métodos mais legais é de vender Dragon Egg, que dá 500 caras, tá ligado? E dá pra gente farmar Dragon Egg de um jeito bem exploitativo, mas dá. Dá pra ficar spawnando eles, usando o mob Drop Spawner, porque ele é uma entidade. Mas eu acho que o caminho que eu vou seguir vai ser de vender 32 blocos de Iron, cara. Porque vendendo 32 blocos de Iron, a gente consegue mil moedas. Deixa eu ver se... 16, 50. É, 16 e 50. Um bloco de Iron tem nove Irons. Tem nove Irons. Então, 16 tem quase dois blocos. 32 blocos vezes 9, 978 de Irons, dá mil. Então, quer dizer, cada Iron aqui tá valendo 0,288. Olha, vender sozinho vale mais cada Iron, então, hein? Ué, isso é interessante. Dá pra automatizar, né, isso aqui. E o Iron... O Iron Ingot. Ah, dá pra vender um por um também? Ah, só que aí só dá um, né? Aí é foda. É 16, é 16. 16 é 50. Então, parece que o mais lucrativo é vender Iron Ingot, hein? Vender Iron Ingot. Esse povo vai fazer isso. Mas antes, a gente tem que completar o capítulo de introdução. Então, acho que nesse episódio disso, a gente vai fazer, né? Só que tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, obviamente. Vocês devem ter percebido já. Olha como é que tá a minha sala das máquinas. Eu, finalmente, fiz uma decoraçãozinha interna muito bonita. Olha que delícia, cara. Tá muito linda, na minha opinião. Fiz isso em live. Provavelmente a live já vai estar upada aí pra vocês no YouTube. Se não tiver, vocês podem ver na Twitch também, né? Que tá gravada lá. Mas, cara, tá muito bonito, na minha opinião. Acho que eu mandei muito bem com isso aqui, ó. Um monte de bloco de alumínio aqui nas paredes. No chão, um monte de bloco de Iron. Só que feito com tisio, né? Ficou com outra textura. Aqui também é um bloco de Iron feito com tisio. E esses aqui também, olha só. Essas ventes. Eu achei muito da hora. Dá uma ideia de que tá vindo ar fresco lá de cima, tá ligado? Pra encher essa linha de ar, se não ia ficar muito abafada aqui dentro. Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Na minha opinião, ficou bem bonito. E também a gente colocou uma iluminação muito melhor, né? Que são blocos de Glowstone, só que feitos com tisio também. Se você perceber uma coisa também, é que, olha só. Quando a gente mira nos blocos, fala que ele é do Building Gadgets Construction Block. Por quê? Porque, saca só, cara. Eu não gastei um monte de alumínio, um monte de área pra fazer isso. Eu gastei só Construction Paste, cara. A maior delícia que tem do mod de Construction Gadgets. Você pode pegar uma Exchange Gadget. Se tiver essa paste no seu inventário, você põe em Dirt aqui. Então, basicamente, isso aqui tudo é Dirt. E tu dá uma Exchange, olha só. Shift Click pra você pegar o padrão. E botão direito pra você transformar uma Dirt, apenas visualmente, em um bloco de alumínio. Ah, mas eu amo demais o Building Gadgets, cara. Dessa maneira, eu pude decorar o nosso andar inteiro aqui. Sem precisar de gastar uma putada de Iron, velho. Isso não é lindo, velho? Oh, rapaz, isso é muito bonito. Então, tá lindíssimo o bagulho. Tá feito nossos olhos aqui. Tá processando uns olhos? Da hora, tá feito sim. Vamos jogar todo o nosso sistema, né? Como sempre. Dois cliques, botão esquerdo pra ir tudo de uma vez. Às vezes não funciona por algum motivo, mas tudo bem, né? Tudo bueno. Tava minerando com o Digital Miner, né? Desculpa pelo hype aí, galera. É foda tocar esse modo, que sempre faz barulho pra caralho. Então, vamos começar a completar. Ah, outra coisa também. Eu também melhorei aqui no primeiro andar. Olha só. Agora nós temos iluminação com Glowstone também. Muito mais bonito que aquelas iluminações mágicas horríveis. Glowstone aqui de fora também, ó. Muito bueno, muito bueno. E mais uma coisa que eu fiz. Uhul! Segundo andar, galera. O segundo andar tá decoradinho. Tá bonitinho. Ele é um andar com a temática de natureza. Então, aqui vai ter as coisas do Forestry, né? Que mexe bastante com coisas naturais. Beleza? Vai ter o Market, né? Pra gente comprar sementes. E outras coisas da natureza, tipo Botan, né? Quando a gente começar a mexer com ele. E talicoise, coisa e tal, beleza? Aí aqui o terceiro andar, eu acho que eu vou fazer a minha cozinha. Tá ligado? Então, falta de decoração ainda. Tem só o Crab Sandwich Station ainda. Falta de decorar, né? Quarto andar, eu não sei o que vai ser ainda. Ele tem o... Como é que chama mesmo? O Tinkers, né? O quinto andar também não faço nada do que fazer. Ele é muito pequeno, eu acho. O sexto também meio pequeno demais. E o sétimo é o nosso quarto. A gente tem que decorar ele ainda. Eu não decorei. Mas tá tudo muito bom. E depois disso, é só um andar de buffer. E depois, só a torre até a gente chegar aqui no topo, né? Daorinha. E tá aqui nossa produção de melancia e madeira. E diversas crops. Muy fucking bueno. Muy fucking bueno. E a Power Champs seguiu a gente, que fofo. Então, voltando aqui. Eu tirei algumas máquinas aqui, né? Agora tá no segundo andar, obviamente. Porque são as coisas que tem a ver com a natureza. Logo, logo vai tá mais cheio esses andares. Mas eu acho que tá muito da hora por enquanto. Eu tenho que trocar pro Glowstone e iluminação aqui também falando isso. Então, é isso. Como dá pra ver, ó. Eu abaixei o teto pra gente poder ter... Aqui um teto de grama, né? Que, inclusive, eu peguei a grama usando um ato bem interessante que eu fiz aqui, ó. Que foi... Opa! Que foi uma shovel de obsidian que eu fiz, ó. Que é, aparentemente... Cadê essa porra? Acho que eu coloquei o meu... Aqui, né? Coloquei, ó. Uma shovel de obsidian do Actual Editions. Porque ela é a shovel que tem mais durabilidade. Ela tem 8 mil de durabilidade. E eu coloquei Silk Touch nela, basicamente. Eu criei Silk Touch usando o nosso Enchanter. É 4 Greens of Infinity e 15 Lapis Lazuli. Vocês sabem que o Green of Infinity é feito lá no Cayman da Bedrock, né? Então, muito bom, cara. Muito bom fazer uma shovelzinha de Silk Touch pra pegar Grass bem mais rápido do que fazer o outro método, né? Vanilla, que seria de fazer uma ponte de dirt até lá e esperar a grama nascer nessa escadinha. Apesar de que dá pra ter Silk Touch também no Vanilla, né? Mas é mais difícil. Então, agora sim. Vamos voltar ao nosso esquema, né? Que vai ser... Completar o capítulo de introdução. Não vai ser muito difícil, não, sinceramente, cara. Não vai ser muito difícil. A gente tem que craftar algumas coisinhas só, olha só. Temos que craftar o bestiário e o lectern, beleza? Isso são coisas do mod Ice and Fire. E esses itens têm a ver com a gente poder explorar os bichos desse mod, né? Os mobs. Então, a gente precisa de manuscritos, olha só. Então, foi muito bom a gente pegar vários manuscritos que vinham em chests e essas coisas. Tá ligando? A gente tem 41. Então, peguei aqui e craftei o lectern e o bestiário. Pra que isso serve? Eu não faço a menor ideia, mas eu acho que eu vou pôr aqui no meu andar de tema de natureza, cara. Porque mobs tem um pouco a ver com natureza, não tem? Eu acho. Então, temos aqui uma lectern onde a gente pode colocar o presumo bestiário. Olha só. E a gente tem aqui... Huh. Interessante. Ah, pera. What the fuck? A gente gasta manuscritos nisso? Como é que funciona? Eu nunca vi, velho. Nunca mexer com esse mod suficiente Ice and Fire. Interessante. Vamos colocar os manuscritos aqui, então, né? Snow Villagers, Trolls e Sea Serpents. Vamos pegar o do Sea Serpents. Peguei. O que aconteceu? Não faço a menor ideia. Será que a gente ganhou algo no bestiário? Olha, só sim. Ah. Então, a gente destrava usando manuscritos e informações sobre mobs, eu acho. Hum. Nossa, mas que fonte feia que eles usaram aqui, hein, boy? Meu Deus. Então, isso aqui mostra os drops do bicho. Mostra umas informações do que dá pra fazer. Interessante. Interessante. Me pergunto qual utilidade disso, no entanto, né? Sendo que a gente tem o... Na hora da Fire, pra mostrar pra gente as crafts, né? Tem isso. Bruh. Uhum. Uhum. Ok. Faz sentido. Interessantezinho. É interessante até. Snow Villagers, Trolls e Gorgons. Vamos pegar os Trolls aqui, só de zoa. Então, a gente vai destravando coisas no bestiário dessa maneira. Interessante. Isso vai mostrando os drops pra gente. Dá pra fazer uma armadura de Troll. Interessante. Huh. E... Não sei. Meio inútil, sinceramente. Porque a maioria da informação dá pra gente conseguir através do NEI, né, velho? Tem isso. Tipo, a gente pesquisar Ice and Fire, tá ligado? E tem algum drop que a gente quer, por exemplo, Gold e Dragon Armor. A gente vê como é que faz a craft, tá ligado? Ou então... Dragon Scales, tá ligado? Essas coisas eu acho que é mais fácil da gente descobrir como é que pega por aqui, né? Falando nisso, eu queria meio pôr o grifo de volta, mano. A gente tem que caçar, mas... Ok. Então, a gente completou aqui uma quest, viu? Daorinha, né, velho? Daorinha. Siren Flute. Giant Death Worm Egg. Meu Deus. Tá, então, depois disso, vem várias outras quests aqui. Dragon Scales, olha só. A gente já pegou uma. Tide Arrow. Rotten Egg. É só a gente pegar esse nosso inventário, então. A gente tem vários Rotten Egg, eu acho. Temos, olha só. Peguei. Consegui a quest. Daora. Temos também Dragon Egg. Outro Dragon Egg. De duas coisas diferentes. Olha que interessante. Eu sou a mãe dos dragões. Quem tem toda a referência? Ah, daora, né, mãe? Daora. Haha. Vou jogar aqui. Que quero mesmo Dragon Scales, né? Nós temos um Dragon Scales, meu amigão. Nós matamos um dragão, lembram? 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 Oh, yes. Então, completamos a quest. O Rotten Egg também. Eu acho que esse Tide Arrow a gente não tem não, hein, velho? Arrow. Eu acho que não. Pra fazer, a gente precisa de Sea Serpent Scales. Ai, meu cu. Meio caro, hein? A gente precisa de quanto na quest? A gente precisa de 16? Ai. Meio caro, hein, boy? A gente precisa também de Sea Serpent Fang, que a gente não tem. Não dá pra fazer isso aqui, porque ele é de outro mod, né? Caralho, a gente vai ter que caçar Sea Serpent, então, mano. Caralho. Ai, é foda, hein, boy? Beleza. Vai ter que caçar Sea Serpent. Damn. Ok. Ok, a gente precisa de Sea Serpent Fang. Dá pra craftar isso? Não dá, velho. Foda. Beleza, vamos colocar o nosso Todo List. Aí, a gente tem mais quests também. Pelo menos, isso aqui não é importante pra progredir pras próximas, né? Sticky Iron Chain, a gente precisa fazer. Beleza. E se faz como? Se faz com Iron Chain e uma Slime Ball de algum tipo. Dragon Meal também, que é comida pra dragão. Olha que bizarro, hein? É carne com osso. É porque a gente dá pra gente dar teme nos dragões. Tem isso. Dragon Ball e Arrow. Boa, a gente precisa também. Ah, tem que pegar um ovo de dragão também, que eu já tenho. Ó, Mob Fan também, por algum motivo. É... Hum, bizarro, hein? Tá, beleza. A gente precisa pegar coisas do Ice and Fire. A gente vai pesquisar. A gente precisa pegar o ovo do dragão. Temos que pegar os ossos do dragão, eu acho também, né? Ok. Porque a gente precisa disso. Nice. Temos que fazer também... Ah... O Dragon Bone Ball. Interessante. É um arco e flecha. A gente precisa de Wither Bone, dois Dragon Bones e String, que a gente tem suficiente. Nice. Fizemos. E olha só, conseguimos a quest. Muito bom. Então é, esse episódio vai ser meio que quest, 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 tá ligado? Não muito interessante, talvez. É, talvez, tá ligado? Podia ser uma coisa mais legal pra entrar em vocês. Peço perdão por isso, mas tudo bem. Vamos fazer um Iron Chain. Preciso de Iron Chain Link. Preciso de Iron Nandets. Interessante, não é mesmo? Acho que era quatro, né? É cinco, na verdade. Ok, agora tá certo. Então é, vai ser um episódio cheio de crafts. Eu espero que vocês gostem de ver o craftar e falar merda ao mesmo tempo. Porque... Ah, a gente já tinha um monte de Iron Chain Link. Ok, então. Craftei pra nada. Aí tem que transformar isso em slime usando a slime ball. Pra que serve isso aqui? Hum. Deve a gente prender mobs em paredes. Isso é interessante? Isso é interessante? Como é que eu uso isso aqui? Botão direito? Não, parece ser. Cadê nossa Power Chain? Vamos prender ela e deixar ela morrer de fome. Vai ser muito legal isso. Vai ser muito da hora. Hum. 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 É usar pra poder entrar dois mobs com chains. Vai ver não funciona em cachorro, né? Dog Talents. Vai ver não funciona em cachorros do Dog Talents. Tem isso. Ok, então. Vamos... Opa, abri a minha... Nossa porta secreta aqui sem querer. Vou guardar isso aqui. Vamos colocar esses itens aqui. Vamos ver quanto de dano que causa o nosso Dragon Bone Arrow. Acho que seria da hora. Eu duvido que cause mais aqui o nosso Ender Ball, né? Mas acho que seria da hora a gente testar. Daqui a pouco a gente testa. Vou guardar isso aqui. Né? Ganhei uma pizza por algum motivo. Da hora. Mob Fem. Pera. Mob Fem? Esse aqui é um... Meio que um atu, né? Vou guardar aqui esse pá, então. Tem isso. Siren Flute. Hum. Caralho. Deve fazer os mobs começarem a ficar apaixonados e mobs apaixonados não atacam. Interessante isso aqui. Interessante. Ok. Vou comer essa pizza. Eu acho, né? Vou rodar meus ovos aqui. Continuando. Continuando. Vamos pegar os nossos Rewards. Eu sei que tem um botão para pegar todos os Rewards. Mas você não pega as caixas. Então, não é tão útil assim. Temos que fazer uma Fire Dragon Steel Sword. Essa é um pouco mais difícil. A gente vai precisar de Fire Dragon Steel Ingot, cara. E Fire Dragon Steel Ingot é feito. Sabe como, velho? Dentro de uma Fire Dragon Forge. Isso aqui é uma Forja que precisa de um dragão cuspindo fogo nela para poder criar. É, velho. É cabuloso. De resto, vai conseguir só reciclando, velho. Uh. Tem uma Quest também. Uma do Dragon Slayer. Interessante, hein? Interessante essa Quest. Bom, continuando, né? Onde é que tá essa Quest Dragon Slayer? Eu não sei. Legendary Artifacts. Ah, tá aqui, ó. Já achamos. Tem aqui, ó. Flamed Dragon Sword. A gente precisa criar uma dessas. Que é feita com... Uma Dragon Bone Sword com Fire Dragon Blood. Huh. Isso aqui dá pra gente fazer, pai, hein? Vamos fazer, então. Fire Dragon Bone é um Wither Bone com... Com Bones... Com ossos de dragão, né? Fizemos uma Dragon Bone Sword. Ela dá 1.6 de dano. 8 concorações de dano, né? Bem menor que o meu Fire Dragon Steel X. Lembre-se que isso aqui dropou de uma... De um... De um reward, né, mano? Foi um dos melhores rewards nessa série. Porque a gente não tem um dragão ainda... Pra fazer isso aqui na Forja do Dragão, tá ligando? Foi um drop do caralho, tá? A gente tem... A gente tem sangue de dragão? Acho que a gente tem. A gente tem. Não, a gente não tem. Ai, 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 cara. A gente tem que usar uma Empty Bottle... Num corpo de um dragão. Caralho. Beleza. Depois a gente faz, então. Depois a gente faz. Então, né? Eu acho. Vamos mais comida nova aqui da Aurinha. Large Mena Flask. Vou guardar aqui também... Porque não deve ter isso no meu sistema. Continuando com mais quests... Nós vamos ter... O que mais? Dragon Command Staff. Dragon Meal. A gente tem que fazer 16 Dragon Meal, na verdade. Não é só uma. Ok, então. Dragon Meal. Vamos fazer mais. Dragon Meal. Temos várias carnes pra isso, né? Eu presumo que tenha o suficiente. Fazemos 15. E nós tínhamos exatamente isso. O que é muito bom. Pronto. Quest completado. E nós temos comida pra quando a gente dá tema no nosso primeiro dragão. Aí depois nós temos o Dragon Command Staff. Olha só. Que é craftado com uma Dragon Skull e um Stick. Huh. Dá pra fazer isso aqui, hein? Tem mais algum outro craft com Dragon Skull? Parece que não. Então, acho que não tem mais utilidade pra um Dragon Skull. Então, a gente vai usar nosso Dragon Skull. Sinceramente. Nosso crânio de dragão. Uh-lá-lá. Que bom é essa? Crop Sticks. Simples de Stick normal. Aí. Opa. Dois, Chico. Não é só assim. Dragon Command Staff. Olha que da hora. A gente pode comandar um dragão. Não sei se funcionam em dragões que não foram tamed, né, velho? Tem isso. Mas da hora. Conseguimos. Falta pouco, então, pra gente zerar os dragões, né? Falta Tide Arrow e Fire Dragon Steal. O bagulho do Ice and Fire mod, né? Falta pouco. Falta pouco. Temos coisas do Undying também. Potion of Fishing. Isso do Fishes Undead Rising. A gente precisa colocar Riffey numa Awkward Potion. A gente pode fazer isso também. É bem de boa. Temos fazer um Burn Stand, né? A gente fez até agora, eu acho. Interessante. Swine Mask, que temos que fazer também. Uma máscara de porco. Que diabo que é isso? E pra que servir isso? Não sei. Mas nós precisamos de Green Stained Glass. Então, a gente vai fazer isso, então. A gente precisa de alguma tinta verde, no entanto. Green. Organic Green Dye devem te fazer, hein? Devem te craftar. Vamos mandar fazer 16 isso aqui. É usando Clippings and Trimmings e Slime Balls. Como que a gente tá de Slime Balls? A gente tem 500? Caralho! Não sei como que a gente tem tanto. Deve ter algum móvel no nosso Mob Farmer que dropa isso, né, velho? Deve ter. Vamos pegar a nossa Green Dye. Já fez. Olha que delícia. Tadá! E assim podemos fazer Green Stained Glass Pain, que é o que a gente precisa fazer. Swine Mask. Finalmente, algum uso pra Fish Undead Rising, né, velho? Esse mod me parece bem nut, cara. Tá, pra que serve essa porra? Undead Swine will be neutral to your player. Grant's player. Poison Immunity. Huh. Só que isso é de um set. A gente tem que usar várias coisas do set pra poder contar. Olha só, eu virei um porco. Oink. Oink, oink, motherfucker. Toca. Isso eu vou engrasar do onenho. Olha, tem um barulhinho pra onde a gente tira a coisa. Interessante. Daora, boy. Então isso aqui tem a ver com set. Vamos ver no Fish Undead Rising. Ah. Então a gente tem que fazer Swine Tunics. Swine Pants. Então se a gente quiser imunidade pra poes, a gente tem que usar tanto as botas, quanto as calças, quanto a tônica, quanto a máscara. Cara, entendi. E se a gente quiser só que os porcos mortos-vivos, os pigments, sejam neutros pra gente, a gente tem que ter apenas dois nesses set, né? Interessante. Então, lembrou do Genshin Impact até, essas coisas de dois no set, sabe? E tal. Vou colocar a nossa Dragon Staff aqui, porque vai que a gente quer usar isso uma hora ou outra, né? Daora. Continuando, né? A gente precisa fazer o que agora? Playing God, Potion of Fish. Depois eu faço isso. Vamos continuar por outros caminhos por enquanto. Nós temos que fazer aqui, ó. O que tem aqui? Excavation? Nossa. Tinha uma quest aqui ensinando a gente pra usar o Excavation, cara. E era só dar um checkmark que a gente fazia. Desde o começo do jogo eu não fiz, lol. Temos um Clipboard pra fazer. Eu acho que isso aqui é um item bem simples de fazer, então eu vou colocar no sudo lixo. Elevator a gente já fez. Temos um Base Defense, um Piggy Backpack. Acho que isso aqui é de carregar mob. Interessante. Oak Crate também temos que fazer. Ok. Temos umas coisas do Tinkers aqui também. Ok. Temos que fazer Mending Moss. Silk Jewel e Mending Moss. Vamos tentar fazer isso aqui. Tem coisa da cozinha também. Olha só. Interessante. Pode avançar na cozinha também. Temos que fazer uma Waystone também. Tá. Bora fazer essas coisas então, né? As Fine Mask eu já fiz, né? Clipboard, olha só. Com tinta, feather, papel e uma Oak Pressure Plate. A gente não tem Oak Pressure Plate, no entanto. Bora fazer, né, velho? What the fuck? Eu não tenho madeira? You kidding me? Deve a gente craftar, no entanto, né? Vamos craftar 1024 madeiras, por favor, meu amigo. Seria Optimus Prime. Agora sim. Tá demorando um pouco mais do que eu queria, né? Mas tá tudo tranquilo, tudo Tranks. Fazer 16 Pressure Plate pra gente ter pras próximas Crafts que necessitarem disso. Eu acho que não deve ter muita Crafts que precisa de Pressure Plate, mas tudo bem, né? Clipboard feito. Eu vou fazer um Brewing Stand já também, né? Brewing Stand feito. Piggy Backpack. Olha só. Dois sticks, dois ladders. A gente faz um Piggy Backpack. Que dá pra gente carregar mobs com isso. Inclusive, eu acho que dá pra carregar players com isso. Que é meio engraçado. Fica da nossa Bogchamp que tá xolando. Tá xolando. Chega aqui, ó. Filha da puta. Vamos lá pra carregar ela. É, não funciona com cachorro por algum motivo. Vamos achar um zumbi. Vê se a gente consegue carregar o zumbi. Tem um zumbi aqui perto. De acordo com o mapa. Olha que da hora também. Eu deixei umas ventes visíveis de lado de fora. Olha só. Então, dá pra, tipo assim, ter uma ideia de que o ar tá vindo daqui, tá ligando? O ar de fora da nossa casa. Acho da horinha essas coisas. Meio, tipo assim, inútil, né? Porque é só lorry, digamos, da nossa casa. Da física do jogo, mas acho da horinha. Tem nenhum mob pra gente matar por algum motivo, né, velho? Tá vendo hard mode, mas não tô vendo nenhum mob. Que diabo é aquilo? Fantasma. Vamos ver se dá pra carregar um fantasma. Isso seria poggers, eu acho. Fantasma minha. Eu acho que ele é bem... Ele é meio que inefável, né? Olha só. Dá pra carregar, velho. Eu tô com um fantasma em cima de mim. Que fofo, velho. Que fofo. É um fantasma, amiguinho. Muito amiguinho. Fren. Beleza, bora matar essa porra. Olha só, o pogchamp tá matando o esqueleto pra gente. Que da hora. Finalmente tá sendo útil nessa vadia. Ah, eu peguei um ectoplasma por algum motivo. Como é que eu dropo essa porra de mob, no entanto? Como é que eu dropo o mob? Ele tá nas minhas costas ainda? Não, ele morreu. Ah, ok. Ele soltou? Cadê o pickback? Ele é usado? Ô, louco. É de único uso, então, essa porra. Eu não sabia. Ok, então. Eu acho. Ok, então. Continuando, né, velho. Onde é que a gente tava mesmo? Vamos craftar. Deu um comand 7, já fiz. Pigback pack, já fiz. Oak crate, olha só. Iron e madeira. A gente faz um oak crate, que é do Charm. O que diabos tu faz? Não sei. Dá pra mandar item, eu acho. É tipo um chest pequeno, eu acho. O clipboard, inclusive, dá pra gente fazer, tipo, um monte do lixo, tá ligado? Dá pra fazer... Hum, interessante. Talvez eu vá usar isso. Talvez seja útil isso. A gente pode escrever as nossas coisas que a gente quer fazer no episódio, né, velho? Por exemplo. E ir marcando. Hum, daorinha. Daorinha, velho. Gostei até, não é tão inútil quanto eu imaginei. Um radar aqui, essas coisas que são inúteis, né? Não inúteis, mas... Ah, tá, minha piggyback pack vai no... Ah, ela vai no slot do... Ah, entendi, entendi. Daora, daora. Beleza. Beleza. Consegui um silver chest place do bewitchwet. Dá pra eu esmeltar isso? Parece que dá. E vai nos dar silver. Por algum motivo, só dá pra esmeltar no tinkers. Acho que eu vou fazer isso, porque... Melhor do que nada, né, velho? Eu acho. Melhor do que nada, pra ser bem sincero. Ok, continuando. Nós temos que craftar também agora a silky jewel, que é feita com esmeralda. E silky cloth, que é feita com ouro. E essa porra aqui. E string, né? É, no caso. Daorinha. Esmeralda. Isso aqui faz um silky jewel. E agora a gente precisa de um mending moss. Mending moss. Como que a gente consegue um mender muscle? Não sei, velho. Materials and you. Cadê meu livrinho do materials? Acho que tá no meu... Ah... Que bagulho que guarda todos os livros, né? O Akasic Tome. Famoso. Materials and you. Aqui. Acho que aqui mostra como é fazer esses mending jewels. Olha só, galera. Eu nem sabia como é que fazia esse mending moss aqui. Tava falando que era só em drop de dungeon BCA. Não, não queria que eu vou ter que farmar isso. Mas olhando o moss stone, olha só. Dá pra gente craftar uma ball of moss. Que a gente pode dar... Clica com o botão direito numa bookshelf pra converter numa mending moss. Isso vai custar 10 níveis. Interessante, não é mesmo? Vamos fazer uma bookshelf aqui então. Acho que é outra craft que eu nunca fiz, sinceramente, cara. Uma bookshelf. Acho que eu nunca fiz isso. Mas tudo bem. Book and shoulders. Bookshelf. Feito com sucesso. Colocamos aqui. E agora a gente dá botão direito com a nossa ball of moss. Só que pra gastar 10 níveis, né? Deixa eu ser rato, né? E eu quero gastar o mínimo de níveis possível. Então vou atingir o botão direito aqui. Eu vou pegar só 10 níveis exatamente. E pay. Criamos uma mending moss. Olha que da hora. Então nós temos as duas coisas dos Tinkers Construct. Não vai ser muito útil porque... A gente meio que já avançou além do Tinkers Construct, né? Não preciso mais usar as coisas deles. Beleza, vamos craftar agora. Nossa próxima coisinha é uma waystone. A gente precisa de stone bricks, uma warpstone e uma obsidian. A gente não tem uma warpstone, no entanto. Como é que crafta isso? Com esmeralda, enderpearl e tinta roxa. Huh. Interessante. A gente precisa de tinta roxa, no entanto. Ok. Ok. Como é que a gente vai conseguir isso? Purple é de Fischl Dye com Dye Mixer. Não? Tá funcionando isso, eu acho. Deixa eu ver. Acho que a gente pode fazer detetorando uma foundation? Que é detetorando uma Purple Wool? Não sei. A gente tem alguma flor que faz... Sacou? Tem Místico Purple Flower, ó. Olha só, Místico Purple Petal. Não sei se isso funcionou, no entanto. Acho que a gente precisa fazer... Isso aqui, ó. A gente precisa jogar Místico Purple Petal num Pestle and Mortar. Beleza. Tá aí algo que eu não conhecia também, mas tudo bem. É um bagulho de triturar flores. A gente tritura essa flor, eu presumo. Não dá. Tem que ser a pétala, então. Bom, fizemos quatro aqui. Cinco, seis, sete, oito. Só pra ter mais pro futuro. E vamos triturar. Ok. Tá sendo uma bagunça de craft isso aqui, né? Falei que o episódio ia ser assim, né? Eu falei. Eu avisei. Flower. Opa, petal. Ah, tá. E assim a gente consegue Floral Purple Petal. Ok. A gente precisava de quantos? Meu Deus, quatro. Ok. Ok, ok. Ainda bem que eu craftei mais do que eu precisava. Ainda bem que eu craftei... É, mais do que eu precisava dessas pétalas, né? Porque a gente vai precisar de quatro disso. Agora sim. Temos tinta roxa. Ah. Nunca achei que tinta roxa ia ser tão difícil de conseguir. Mas tudo bem. Temos uma Warp Stone. Saí aqui pra ver se tinha alguma quest com ela, mas parece que não. Ok. Craftamos nossa Waystone. Isso aqui, se não me engano, é um método de teletransporte que dá pra usar no Minecraft. Você coloca e, sei lá, escreve casa aqui, tá ligado? E agora você pode transportar. A gente tem uma outra Waystone classificada, que é Azarayruri Taiga. Olha só. Viu? Ah, é a dessa vila. Que da hora, velho. Ela tá perto da nossa casa até essa vila. Ali da nossa casa, viu? Da hora, mano. Da hora. Daorinha, vai. Então a gente tem duas Waystones que a gente deu o botão direito. Quando a gente tá botando direito, a gente meio que marca elas. Então, vai ter na nossa lista aqui. Então a gente tem Waystones agora. É o método de teletransporte. Que é bem da hora. Meio inútil, né? Já que a gente tem o nosso Waystone, né? Quer dizer, já que a gente tem a nossa Advanced Charged Porter. Mas acho que vou colocar um Waystone aqui, velho. Uma coisa mágica, é daorinha. Deixa eu colocar aqui. Casa. Acho que é bem nice. Legal. Temos um outro método de teletransporte agora. Redundante, mas tudo bem. Temos 10 Quests pra pegar agora. O que é bem nice. Eu vou usar o botão aqui pra vocês verem. Esse botão aqui, ó. Tá tampado pelo Reward, por algum motivo. Aí. Collect All Rewards. Você pega todas as coisas que tem Quests. Só que qual que é o problema? Que não pega as Loot Crates. Então, se você quer só pegar todas as Quests rapidamente, é meio inútil, né, velho. Porque tu não vai conseguir. Tem isso. Beleza, estamos 53% agora da introdução. Tamo progredinho, hein. A gente precisa fazer uma Iron Paxel agora. Uma Escape Rope. O que mais? Essa Bone Sword dá pra fazer? Ela tá clarinha. Parece que dá, né? Parece que dá. Ela é separada do resto? Tenta fazer então, né? Vamos tentar fazer então. Acabei de craftar aqui, ó. Então, olha. Nós fizemos a Bone Sword. Que é feita com Bone Block, Fang Tooth e um bagulhinho. Olha, isso causa 6 de dano. Bem, bem, né, né? Temos a Escape Rope. Que é com Gold, Ender Pearl e String. E temos, por fim, o que que era mesmo? Até esqueci, rapaz. Vamos olhar nas Quests aqui. Ah, o Iron Paxel. Isso aqui é feito com uma Piquexie, um Axie e uma Shovel, né, velho. É bem interessante, meio que pro early game, né? Mas tudo bem, eu acho. A Escape Rope, ela é interessante também. Ela você... Se tiver ela em uma caverna, tá ligado? Você usa ela e você vai pro bloco mais acima, no chão, entendeu? Você sai da caverna automaticamente e vai pro bloco que tá no nível 64, se não me engano. Entendeu? Se eu não me engano, é isso, velho. A gente pode ir lá no nosso The Beneath pra testar isso, eu acho. Porque o nosso teleporter aqui é subterrâneo, pra quem lembra. Olha só. Finalmente, carregou. Então, ó, a gente tá na caverna, tá vendo? A gente tá na caverna. A gente usa Escape Rope. Ok, não funciona por algum motivo. Deixa eu ver aqui na descrição. Holding right click. Ah, tem que segurar o botão direito. Ok. Por que não tá funcionando? Será que tem que estar mais fundo que isso? A gente tá no nível 12, pô. Não tem nada mais fundo que isso. Tô na Badger Rock, literalmente. A gente só funciona no Overworld, não sei. Não sei. A gente só transporta no nível 64, sendo que no nível 64 é meio que aqui, assim, no The Beneath, né? Tem isso de problema. Tem isso. Ups. Vamos testar, aliás, o nosso Ball, que eu falei que eu ia testar, né? Nosso Dragon Bone Ball. E ele dá... Ele não usa Arrow. Eu aposto que ele deve usar algum tipo de Arrow especial. Bem cringe. Que deve custar bagulho de dragão. Um jeito meio triste. Brr. Ok, então. Tô tomando. Meu Deus do céu, cai na lava aí. É inteligente pra caralho, hein, velho? Foda, hein, boy? Uf. Aí, eu fui muito inteligente, hein? Ah, é tão da hora matar os bichos com o nosso Ball. Que é bem poderoso, né? Tá dando um pouco dano, parece? 25. Não, é bastante, sim. 23. Coisa que esses bichos têm muita vida, né? A gente deu azar de encontrar um bicho nível 1 do minifrindo, que é uma praga de tamanho inexplicável. Um azar de tamanho incomensurável. Mas não vai matar só de zoa. Ih, mais um hit, ele morre. Uh, morreu. Vamos ver se é algum droga interessante. Eu duvido, mas... Ok, beleza. Vamos vazar aqui, né? Acho que é uma boa ideia. Vortemo. Ok, Ball, nada útil, sinceramente. Vamos guardar eles. Beleza. Escape rope também não funfou. Vamos usar ele aqui no overworld, ver se funciona. Ó. Parece que funciona só no overworld, só que... Tem que estar na caverna. Opa, eu usei ele por outro motivo, por algum motivo. Hum, não entendi, foi nada. Vou guardar ele pra ver que... Pode ser útil, pode ser útil. Talvez... Não seja, né? Mas pode virar ser, né, velho? O famoso virar ser. Vamos guardar essas coisas aqui, então, né? Torch Arrow. Nunca nem vi isso aqui. Interessante. Potion of Molten Lava. Ok, então, né? Vamos guardar as coisas que são meio que tools aqui, né? Que elas não estão. Não sabem como é que é, né? Sabe como é que é um rolo. Vocês sabem muito bem como que é um rolo. Ok. Ok. Continuando. Temos o quê? Swarmer. Que diabo que é isso? Isso aqui parece que... Parece que só de drop de loot box. É umas piranhas, parece? Não entendi muito bem, não. Não entendi muito bem. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode fazer pra manter o episódio um pouco mais legal do que só um monte de craft é fazer as coisas da cozinha, cara. Olha só. A gente pode começar a montar a nossa cozinha. A gente vai precisar de um kitchen counter, um preservation chamber, uma geladeira, uma torradeira, um tool rack, uma cooking table, uma fruit basket, uma kitchen corner, um heating unit, kitchen cabinet, sink, que já tenho, ice unit, oven e spice rack. Da hora. Coloquei tudo no nosso do list e vamos fazer, né, velho? É bem simples. Olha só. Isso aqui precisa só de um slab. Olha que interessante. Spice rack. Um oven e uma fornalha. Hum, isso aqui tem... Ah, a gente já tem essas coisas. Ok. Eu cheguei a ter que craftar fornalha e vidro preto, mas tudo bem. Ice unit. Que interessante, hein? É um bagulho pra usar na geladeira, hum. Uma sink. A gente já tem sink, não tem? Temos, olha só. Vou botar uma, né? Uma kitchen cabinet. Interessante, hein? Precisa fazer mais terracota, que é queimando clay, hum. Tá aí algo que eu não sabia também. É do vanilla, mas eu nem tinha ideia. Vamos queimar um pouco disso aqui, então. Beleza. Kitchen cabinet. Hitting unit. É um bagulho pro... Pro nosso forno. Interessante. Fruit basket. Bagulho de pra dar frutas, eu presumo, né? Esse bagulho aqui da... Esse modo de cozinha é bem da hora, vocês vão curtir. Devemos que craftar um monte de comida nova. Vai ser bem da hora. Toaster. Torrada aí, tosh-tong, torrada. Temos que fazer uma iron-swap door. Depois disso, precisamos de um bucket de lava, hein, boy? Um boquete de lava. Ufa, espere, isso doeu. A gente precisa de um bucket, né? Temos buckets? Temos. Pegar uma lavinha aqui, então. O chão é larva. Lava coletada. Pegamos um toaster. Da hora. Agora falta geladeira, né? Ah, que engraçado. É um chest com uma parede de ferro. Ok, faz sentido. Preservation chamber. Outro upgrade pra nossa geladeira. Ok. Very nice. E kitchen counter. As outras coisas usam terracota, né? Vamos tirar esses que a gente já fez. Falta só as coisas que usam terracota. A gente já queimou, já? Já. Nice. Terracotta, terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, terracotta pie. Kitchen cabinet. A gente precisa também. Kitchen corner. O corno da geladeira. Cooking. Como é que é isso aqui? Ah, eu preciso de uma. Cooking for Blockheads 2. Esse é o nome do mod, aliás, que faz essas coisas de geladeira. Beleza? Kitchen counter. Olha só, tem que encher no meu inventário já. E falta apenas fazer esse livro, então. Cooking for Blockheads. Muito interessante. Ele precisa de um livro de receitas que é queimando um livro. Olha que interessante. A gente literalmente cozinha um livro pra fazer o livro de receitas. Que é bem engraçadinho. Vou pegar um livro, então. Vamos cozinhá-lo, né? Eu acho. Se é isso que você pede, Ju. Deixa eu guardar algumas coisas aqui, né? Que eu não preciso deixar no meu inventário. Guardar essas comidas. Comer algumas velas. Pizza. Oh, yes. Honey soy ribs. Meu Deus do céu. Soy ribs. Interessante. É... Costela feita de soja. I like, I like. Como um bom soy boy, eu gosto. O que mais? Temos steak and chips. Agora eu estraguei minha... Minha piada de soy boy, né? Calma. Então, beleza. Vamos guardar essas coisas aqui. Dragon meal. Acho que eu posso guardar aqui. Ok, tá de boas. Tá de boas, boy. Tá de boas. Vamos cozinhar um livro, né? Por mais estranho que isso seja. Come livro, vai. Come livro. Então, nós temos um recipe book do Cooking for Blockheads. Isso aqui vai mostrar pra gente receitas. Olha que interessante. Seleciona o item na direita pra ver a sua receita. Então, a gente tem que ter os itens de inventário, eu presumo. E aí vai mostrar a receita de comida que a gente tem que fazer com os itens de inventário. Daorinha. Agora a gente tem que upar ele pro nível 2, usando diamantes e crafting tables. Huh. Interessante, hein? Vamos fazer isso, então. Pay. Cooking for Blockheads 2. Qual a diferença desse livro? Não sei. Mas é uma versão upada. Hum. Ele pode craftar usando itens de inventário. Sendo que o outro era o quê? De um chest? Ah, ele mostra a comida. Ele só mostra as comidas que ele deve craftar. Agora o 2, ele dá pra usar pra já craftar direto. O que é da orinha? Acho que seria massa ter isso no early game. Mas agora a gente já tá bem longe do early game, né? Vamos fazer a nossa cooking table, então. Que é o último pedaço da cozinha. E agora a gente tem a nossa quest. The Kitchen Counter. Uh, yes. Olha só. Ganhamos um cookie jar. Ganhamos 150 moedas. E um loot reward. Que nos deu um chazinho de bolhas. E também ganhamos um... Eu acho que esse aqui sim é o melhor livro. É o livro nível 3, eu presumo. O No Filter Edition. Que ele mostra todas as receitas de comida. Então a gente simplesmente sabe todas as comidas agora. A gente pode clicar pra mostrar a receita. Se a gente tivesse no inventário, poderia ser craftado. Tá vendo? Tem até comida que usa snowball. Que interessante. Então agora devemos fazer uma cozinha muito da hora com isso aqui. Então a gente tentar fazer isso no nosso terceiro andar. Acho que seria uma ótima ideia. Galera, olha que massa, velho. Eu nunca tinha mexido muito com esse mod do Cooking for Block. Mas olha que bonito, velho. Os blocos, eles se conectam de maneira muito legal um com o outro. E eu craftei vários a mais aqui, né? Por exemplo, o Kitchen Counter, eu craftei dois. Pra gente poder ter mais espaço pra colocar comidas. Olha só, eles são tipo chests pra comidas. E olha que bonitinho, as comidas aparecem lá dentro. É muito legal. E aí, dá pra você colocar coisas em cima desses Kitchen Counters, tá ligado? Tem o Kitchen Corner também, que não serve pra nada. Ele é só um cantinho bonitinho, tá ligado? Meio difícil girar ele pro lado que você quer, mas com cuidado você consegue. Tem um Cookie Jar que dropou. Ele já é de outro mod do Minecraft, né? Pra guardar cookies dentro da horinha. Eu fiz dois fogões, porque a nossa cozinha tem que ser MasterChef level, né, velho? E tem a geladeira. Eu craftei duas, coloquei uma em cima da outra e vira uma geladeira grande, velho. Muito da hora. Infelizmente não dá pra aumentar o tamanho mais ainda. Eu queria fazer uma geladeira tipo nível industrial, cabulosa, mas não dá. E uma coisa muito da hora que dá... Se você segurar o bloco na sua mão, né? Passar em cima o mouse... Na verdade, tá escrito que é dyeable. Ou seja, é pintável. Eu peguei uma Organic Black Dye aqui, velho. Precisei minhas tintas, ó. Peguei uma dessas. E cliquei no botão direito e a geladeira ficou preta. Ao invés de branca, que é o padrão, né? A geladeira pro padrão vem desse jeito assim, ó. Branca e preta. Da hora, né, mano? Muito da hora. Gostei demais. Muito bonito. Além de ser uma decoração muito linda, é útil. Por quê? Porque a gente coloca comida aqui dentro dos Kitchen Countries e qualquer parte mais da hora. É que todas as coisas desse mod que estão conectadas uns com os outros em blocos, que estejam adjacentes. Você clica aqui no Cooking Table e ele simplesmente tem acesso a todos os itens que estão em todos os inventários. Então olha que da hora. A gente pode craftar um monte de coisa. A gente pode já esquentar uma maçã. A gente pode fazer uma sopa de beterraba, só que a gente vai precisar de algumas outras coisas. Olha só. Vai ter que criar um pot. Por exemplo, do Pem's Harvest Craft. Viu? Uma panela de barro, aparentemente. Porque é feita com bricks. Da hora, velho. Muito legal. Assim que você deve providenciar água, né? Para as receitas que precisarem de água, eu presumo. Bem da hora. Só que não tá aparecendo água ali ainda, porque a gente tem que conectar com algum bloco, tá ligado? A gente vai ter que craftar uns Kitchen Counters, por exemplo. Podia ser um Kitchen Corner? Podia, velho. Só que eu vou fazer o Counter porque não tá numa... A gente não tá em um canto, né? Tem isso. Então eu vou fazer dois Kitchen Counters aqui para conectar, viu? Agora que tá conectado, ele pode acessar a água. Então vamos ver se tem alguma receita que usar. Ah, olha só. Tem Fresh Water. Que interessante. A gente clica e ele faz para a gente, eu acho. Ou não? Right Click to Lock Item. Não sei como é que funciona isso. A gente precisa dar um bucket para ele, né? Talvez. Mas é muito interessante, velho. O que mais a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uns upgrades na geladeira. Por exemplo, isso aqui Ice Unit. Dá Snow e Ice para receitas. Acho que eu clico aqui no botão direito. E olha só, a nossa geladeira agora tem aqueles negocinhos de... Que você clica, que você aperta e ele cai água, sabe? Tipo um filtro. E também cai gelo. Muito da hora. Então agora a gente tem gelo o suficiente para as receitas. Se você alguma receita precisar de gelo ou água, ele já tem, viu? É muito daorinha. Não tem nenhum de exemplo aqui, mas tudo bem. O que mais que a gente tem? Temos um upgrade para a geladeira também. Ele previne o último item de um slot de ser usado. Interessante. Coloquei. Isso que interessa. Muda alguma coisa visualmente? Não sei. Temos um Heating Unit, que é para o nosso fogão. Que ele faz com que possa usar energia. Ah, então agora pode receber RF. Olha que interessante. Olha, e tem um botãozinho diferente agora. Acho que vou colocar esse upgrade também no nosso outro oven, né, velho? Heating Unit. Da hora. Agora nossos dois ovens, nossos dois fogões para a gente usar energia. Vou colocar de volta a nossa fruteira aqui. E nossa torradeira também. Da hora, da hora. Leva para colocar comida em cima? Não. Dá para beber esse chá, né? Beber. Comida nova. Sempre bom, né? Comer comida nova. Aí tem algumas coisas que faltam colocar ainda. Tem o Spicy Wreck, que você coloca nas paredes. E ele guarda temperos. Olha que bonitinho. Muito bueno, né, velho? Acho que eu posso colocar ele, inclusive, nesse bloco aqui, ó. Mais perto. Fica mais realista. Beleza? Spicy Wreck. Vou até gastar outro. Porque fica mais daorinha, boy. Mais daorinha. Parecendo uma cozinha grande mesmo, sabe? Cheia de coisas. Não dá para pôr aqui. Porque tem um toaster. Vamos colocar aqui, então. E nós temos também o Tool Wreck. Que é onde a gente guarda ferramentas. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Tool Wreck. Não tem interface. Eu acho que a gente tem que clicar no botão direito para jogar uma ferramenta nele, digamos. Vamos gastar outro também. Porque eu quero a nossa cozinha bem grande, beleza? Cozinha dos sonhos aqui. Casa dos sonhos do Minseraft. Da hora. O que falta? Kitchen Cabinet. Isso aqui, ele não precisa estar conectado. Ele pode ser colocado nas paredes acima dos blocos. Por exemplo, aqui. Ou eu acho que pode ser mais alto que isso, né? Eu acho que pode pôr aqui, por exemplo. E ele conta como ainda sendo da cozinha, tá ligado? Vamos craftar mais, inclusive. Ops, deu errado. Kitchen Cabinet. Vamos craftar mais dois. Três Kitchen Cabinets. Está mais que bom. Então a gente coloca aqui, ó. Agora a gente tem mais lugar para guardar comida ainda. Muito da hora, velho. Muito da hora. Agora tudo que falta, eu acho. A gente vai jogar mais comida aqui nos inventários, né? Temos café. Então eu vou pegar todas as comidas aqui. Um jeito bom de se precisar de comida escrever item. Porque todas as comidas vão ter o bagulho item ou not item, tá ligado? Então aparece todas as comidas pesquisando assim. Então acho que eu vou colocar todas as comidas aqui. Pelo menos um pouco de cada. Para a gente poder ter muita comida para craftar, beleza? Então é isso. Vou fazer rapidão. Galera, acho que completamos nossa cozinha. Vou até soltar a Pogchamber aqui para ela ficar felizinha. Olha que lindo, cara. Eu estou te dizendo que eu não esperava, velho. Mas esse mod de cozinha é muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. A gente tem muito espaço para comida. Começa de conversa. É muito mesmo. Com esses tantos inventários aqui. É muito da hora. Meu livro está aqui. Acho que eu vou tirar ele daqui. E olha só o que mais temos. Aqui eu coloquei tudo que não precisa de refrigeração, basicamente. E que não é um tempero, né, velho? Nos temperos eu coloquei alho, lentilha, semente de mostarda, noz moscada. Aprendi vários nomes de comida aqui também pesquisando. Tive que olhar alguns. Por exemplo... Cadê? Tinha um aqui que eu não sabia o que era. Flex, por exemplo. É uma semente que é usada para fazer alguns óleos. Agora eu até esqueci o nome da tradução, mas... É... Para fazer óleo. Temos semente de chá, semente de pimenta... Semente não, né? Temos folha de chá, folha de pimenta, folha de tempero. Não sei exatamente a tradução disso. Mas é, temos essas coisas aqui. Temos uma noz aqui. Bem da hora. Nas frutas nós temos várias também. Tem maçã, maçã dourada, blueberry, black currant. Uma fruta que eu nunca vi na vida. Elder berries. Uma fruta que são fictícias também, né? Tipo, manril berries. Bem da hora. Temos até uva verde. Muito louco. E temos umas que nós não comemos também, né, velho? Tem isso. Deixa eu comer as que a gente não comeu aqui. Porque é uma boa ideia, né, velho? Só que as que a gente não comeu nunca... É bom a gente fazer semente, né, velho? Para a gente poder plantar e ter mais. Tem isso. Vamos fazer sementes aqui. Olha só. Tinha uma quest até para isso, por algum motivo. Elder berries. Não sei como é que planta isso. Mas eu já comi, inclusive. Da hora. Tem muita coisa nova para a gente comer aqui, cara. Tá ligado? Muita coisa nova para a gente comer. Só que os que eu tenho só ovos e sementes. Então a gente tem mais no futuro, né? Tem isso. O que mais? Aqui tá vazio. Nós temos aqui na geladeira. Tudo precisa de refrigeração, na minha opinião, sabe? Tipo, melancia. Eu não colocaria na fruteira, não. Aqui em casa eu coloco na geladeira, tá ligado? Pelo menos depois de aberta, né? Se não tiver aberta, eu não coloco, né? Mas nesse caso aqui tá fatiada a melancia, né? Tem isso. Comidas prontas eu deixo na geladeira também, tá ligado? Tem várias novas aqui também. Que é bom a comer. Temos pepino também. Depois de cortado, geralmente eu deixo na geladeira. Tem muita coisa que a gente não comeu. Ah, uma coisa também. Comidas nojentas eu vou colocar na segunda geladeira. Porque eu não quero misturar comidas normais com, sei lá, carne de rato? Carne podre? Cérebro de zumbi, tá ligado? Não. Eu vou usar assim, né? Porque aqui nós usamos de tudo, né? A gente não tem preconceito nenhum. A gente vai usar até batata com veneno. Se foda, se matar mesmo. Caralho, não quero viver mesmo. Foda-se. Tô zoando. Mas eu queria separar, tá ligado? Essas comidas nojentas, as comidas normais. Bem daorinha. Então é isso, mano. Tem coisa pra caralho. Temos parasita cozinhado aqui, velho. É melhor eu guardar isso. Porque eu acho que eu considero comida nojenta. Iron Ration. Isso aqui é feito de ferro. Eu acho que eu vou pôr isso nas nojentas também, cara. Mas é meio sincero. Temos uma soba suspeita. Mas eu não considero ela nojenta, não. Porque se você olhar do que ela é feita, tá ligado? É de coisa normal, mano. Carne de coelho. Cenoura. Cogumelo. É bem de boa, velho. Suspeita eu não sei porquê. Talvez por causa do cogumelo. A gente não sabe se é comestível. Mas é. Vou colocar a carne com ferro. O parasita nas nojentas. E acho que só isso. Essas outras coisas aqui que a gente tem só um. Eu vou fazer sementes pra gente fazer plantar. E a gente ser sustentável, né, velho. Tem isso. Dã. Então é isso aí, galera. Já deu bastante tempo de episódio. Então acho que vamos ter que ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse craft, craft maluco que eu fiz nesse episódio. Foi muita coisa pra craftar. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei também aqui energia já pra nossa cozinha, ó. Então temos como usar energia nos nossos fornos. Olha só. Inclusive mandei fazer uns calamari aqui pra testar. E olha só. Se a gente olhar aqui nas nossas comidas, tem muita coisa pra gente fazer. Olha só. Temos suco de maçã. Só que a gente precisa de um juice. A gente tem que fazer isso também. Apple sauce. A gente precisa de um pot. Então eu vou ter que craftar essas tools ainda pra colocá-las aqui no nosso tool rack. Olha só. Eu vou colocar qualquer tool aqui, inclusive. Até nosso... Nossas varinhas e... E é como que diz as sanders e tal. Mas é. Olha só. Agora a gente pode craftar tudo que a gente quiser, velho. Basicamente. Só temos que craftar algumas outras coisinhas. Olha só. Calamari, por exemplo. Eu clico uma vez pra selecionar e outra pra cozinhar. Aí eu tô fazendo um calamari. Se eu quiser fazer mais dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito calamari sendo feitos. Olha só. Fazer nove, dez, onze, doze. Acho que ele começa... Ah, ele guarda aqui. Achei que ele ia começar a usar o outro ovem, mas tudo bem. Ele pode guardar algumas tools aqui também, né? Olha só. Panelas e tal. Acho que eu vou fazer isso. E assim a gente precisa de craftar a comida que a gente quiser, cara. A gente tem muita comida nova pra gente craftar, velho. Cranberry juice. Olha só. Cup of tea. A gente precisa fazer os potes ainda, né? Cooking oil. Dá pra fazer óleo. Eu só tô usando sementes. Dá pra fazer óleo. Que da hora, velho. A gente precisa de cozinhar um peixe, por exemplo. A gente precisa de fazer uma raiz comestível. Olha só, a gente precisa de um cutting board, no entanto. A gente pode fazer também, velho. Dá pra fazer batata frita com a faca. A gente tem que fazer essas tools ainda. Eu vou fazer essas tools aqui offline. Ops, meu despeitador pra tomar meu antes esquizofrênico. Eu vou fazer essas tools offline entre esse episódio e o outro. E também vou decorar a cozinha, né? Porque eu acho que eu não vou deixar de maneira, não. Eu acho que eu vou fazer ela de terracota, cara. Já que os móveis da cozinha são de terracota, né? Que eu acho que são meio que tijolos, né? Meio que argila. Sei lá que porra de tradução seria isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham gostado da minha cozinha extremamente linda, cara. Eu ia usar a palavra humilde, mas tem porra nenhuma de humilde aqui, cara. Cozinha é do caralho. Cozinha é muito foda. Cozinha é chique. No último, coloquei até uns cookies aqui, velho. Tá ligado? A gente precisa de, olha só, bakeware. Hum, legal. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. Fica até o próximo, galera. E falhous, velho. Até lá. Fui. Tchau. 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 Tchau.